Fala, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Marlon e, gente, é o seguinte... Hoje vamos falar de Landa, meus amigos, exatamente. Landa tá ganhando mercado pra caramba, que tá emplacando muita moto. Tipo, tá demais, meus amigos. Coisa que a gente só viu o ano passado com a XRE300, né? Que a Honda deu uma diminuída ali na sua produção, pra meio que já encaixar outro modelo da Saara no meio disso. Mas, pelo que tudo indica, meus amigos, a novela vai se repetir de novo. Por quê? Porque a Landa tá emplacando demais, tá tendo uma procura gigantesca. Se a gente colocar nos termos de pesquisa ali do Google e do YouTube, a gente pode ver que tá crescendo muito a procura de Landa, principalmente entre as motos 0KM, mas também nas usadas, né? Vou mostrar aqui pra vocês, por A mais B, o porquê que isso tá acontecendo, tá? Porque esse preço da Landa tá caindo nas demais localidades. E eu vou mostrar pra vocês anúncio da Landa na versão 2024, menos que o PPS. Só pra vocês terem uma ideia de como que as motos da Yamaha estão vendendo bem e o porquê que a precificação tá virando o jogo pro lado da Yamaha. E antes da gente começar no vídeo, eu já quero fazer um convite que hoje iremos fazer uma live extraordinária, falando das ONGs e tudo que aconteceu no evento, o que eu vi, os pontos principais desse lançamento da linha 350 aqui no Brasil e como isso já tá impactando nos preços dos concessionários, meus amigos. Já comecei a receber umas coisas aqui bem preocupantes, viu? Bem preocupantes, porque os preços, cara, é inacreditável. Tem lojista que é fora de base. Mas, enfim, eu convido você a participar da nossa live que eu farei hoje aqui no canal. O link pra você já ativar as notificações da live tá aqui na descrição. Venha participar com a gente, que hoje nós vamos discutir sobre Zontis e tudo que essa marca poderá impactar no futuro, né? Poderá impactar. Tudo depende do Chulis, exatamente. Então, já se inscreva aqui embaixo, deixa o like. E lembrando que seguro é com o corretor Santana, que na descrição tá o link direto do WhatsApp dele. Chama ele lá. Fala que veio pelo Garage Notícias. Ó, é nóis. Vamos falar então de Yamaha. Bom, essa tabela que vocês estão vendo aí na tela, foi eu mesmo que printei. E só pra vocês terem uma ideia, das 10 primeiras até dia 25 de abril agora, como que tá o nível dos emplacamentos, o nível da procura das motos aqui no Brasil. E a gente já pode ver que a Lander, meus amigos, a Lander disparou demais. Olha aqui, bem embaixo, como que tá os números de emplacamento. Olha a XRE. A gente tem que colocar um pouco na balança também, que quando se trata de Honda, a procura em cima das motos da Honda são muito maiores. Afinal de contas, a Honda tem mais de 1.200 concessionários em todo o Brasil. Ou seja, é um alcance muito maior do que a Yamaha tem. Geralmente eu falo, né, que a Yamaha tem um pouco mais de 500 concessionários. Mas segundo a Abraciclo, ela tem um pouco mais de 350 concessionários. Então, ficou meio assim, né? Então a gente... Porque eu vi num site uma vez, numa matéria, eu não me recordo agora qual foi agora com precisão, que era um pouco mais de 500 concessionários. Mas enfim, né? Vamos pela Abraciclo aqui, então. E mostra um número que é quatro vezes mais, basicamente, do que a Yamaha. E a Yamaha, ela consegue ainda disputar de igual pra igual em determinadas categorias, como é o caso da Lander, a FZ25 também, que tá emplacando demais. A gente pode ver que a Pfizer também tá nos números bem assim, bem acima da média da procura que a gente vê normalmente no mercado. Mas a Lander, rapaz, me surpreendeu muito, porque ela com 25 dias... Na verdade, 25 não, né? Ela já bateu esse número lá pro dia 23, 22 do mês, no qual ela já emplacou 3.720 unidades, aqui embaixo, ó. 3.720 unidades em menos de 23 dias, né? 25 dias, ou seja, ela bateu o mês inteiro do ano passado e esse mês ainda nem acabou. É muita moto, meus amigos. E eu vou mostrar pra vocês o porquê que isso tá acontecendo. No caso agora, eu tô mostrando o site da Yamaha pra vocês, pra vocês terem uma base de como tá o PPS, R$25.790. É um PPS muito alto, que não condiz, né, com o que a moto entrega em si, porque a gente sabe que a Lander, ela tá num preço muito alto, então, tem opções melhores no mercado, com preços melhores também. Mas a gente pode ver que é R$25.790, meus amigos. R$25.000 é um valor bem alto, se for ver. É muito grande esse preço pra o que a moto entrega em si, né? E vendo esse PPS, a gente já sabe que tá alto, né? Tá alto o preço, não tenho o que falar, não tenho o que dizer. Porém, agora, algumas lojas, principalmente nos grandes cenários, aqui eu quero a atenção de vocês, tá? Tem muita gente que depois vem me criticar nos comentários, falando que eu tô disseminando uma informação errada, falando que na cidade dele não tá baixando. Já é pela milésima vez, eu vou falar de novo, tá? Presta bem atenção. Não é em todas as lojas que isso tá acontecendo. Isso tá acontecendo principalmente nos grandes centros, como São Paulo, Rio de Janeiro, e algumas regiões aqui de Minas, e interior do estado de São Paulo. Tá acontecendo, pessoal. Nas extremidades, não está acontecendo. E a culpa não é minha, tá? A culpa não é minha. Eu só trago informação pra vocês pra mostrar como um mercado mais competitivo, com mais opções, tende a ter preços menores. É isso que algumas pessoas, não todas, eu sei que a maioria entende o que eu quero dizer, mas algumas pessoas não entendem isso que eu trago aqui. Então, quando eu falo pra vocês que o preço tá caindo, o preço tá despencando, é referente a isso daqui, meus amigos. Olha isso daqui. Eu mostrei, acabei de mostrar pra vocês o PPS. 25 mil, quase 26 mil reais. Olha por quanto que tá sendo vendido em São Paulo. Essa daqui, que é 24, 24. Olha isso. 2 mil e 24 e 2 mil e 24. 24 mil e 900 reais. 25 mil. 190. Essa aqui, que é 2022. Outra 2 mil e 24. 25 mil e 300. Tá vendo? Juiz de Fora Minas Gerais. São Paulo, 25 mil e 600. Essa aqui é 23. Mas é 0KM também. A gente pode ver aqui, ó. Mais 24. 25 mil e 900 reais. 25 mil e 900 reais. Então, isso mostra... E aonde que é? Rio de Janeiro. São Paulo. Olha isso aqui, ó. Tem algumas aqui fora do Rio de Janeiro, como Fortaleza, Ceará. Também tem motos por 26 mil reais. São todos os lugares. A maioria deles, tá? Tem dinâmica, tem competição de mercado. Onde a galera tem mais opções. Eles não ficam só restritos a Ronda e a Marra. Então, quando eu falo que o preço despenca, é referente a essas regiões. Se na sua cidade o preço não tá baixo, não é culpa minha, entendeu? É isso que algumas pessoas têm que entender. Aí vocês têm que brigar na loja onde vocês vão comprar e não comigo, tá? Eu só sou um comunicador e mostro pra vocês o que tá acontecendo em diferentes regiões do país. Beleza? Então, o que tá acontecendo que eu tô mostrando aqui pra vocês, mais uma vez, é que o preço, onde tem competição, onde tem dinâmica de mercado, tá caindo. E isso aqui prova pra vocês todo esse ponto que eu tô levantando agora. Beleza? Isso também só mostra pra gente que um mercado onde não tem competição, onde não tem uma dinâmica, né, de mais modelos, né, com mais opções, só tende a ter preços cada vez mais inflacionados. e a gente pode ver que o mercado nosso aqui, brasileiro, tá caminhando justamente pra isso. Uma dinâmica maior, uma diferença maior de valores. Então, no futuro, no futuro, isso aqui tende a acontecer em mais localidades do Brasil afora. Mas tudo isso depende, porque cada região tem a sua precificação, mas a precificação só se mantém porque o cliente aceita pagar. Então, quem faz o valor, quem faz o preço, quem faz a tendência de mercado em diferentes localidades e regiões do país é o próprio consumidor, porque o consumidor, ele não tem meta pra bater, ele não tem o aluguel de uma loja pra manter, não tem funcionário pra pagar. Então, o interesse é desses caras de vender e não do consumidor de comprar. Quando começar, né, virar a fase, a mente da galera, principalmente nos interiores, né, nos rincões, eu sei que algumas pessoas são dependentes de uma única loja na sua cidade, que é o caso que acontece aqui na minha. Só tem uma ronda, só que nas demais localidades em volta da minha cidade, inúmeras marcas aqui na minha cidade que não tem. Então é isso, pessoal, mais um vídeo aqui pra vocês mostrando que a Yamaha tá sabendo trabalhar a Lander, principalmente nos grandes centros e tá emplacando demais. A gente sabe, né, que o PPS tá alto, não tá baixo, mas algumas cidades ainda estão vendendo abaixo do PPS, isso só mostra pra gente que eles têm margem pra trabalhar. então é aquilo, se você consegue um desconto, beleza, mas se você não comprar, o desconto é muito maior. Fechou? Então é isso, mais uma vez eu queria agradecer a você, beijo no coração, tamo junto, eu vejo vocês no próximo vídeo, lembrando que temos live hoje à noite, hein? É nóis, meu querido, tamo junto, fui! agora a gente está indo, sabe? dou